Os donos do mundo, não é? Queiramos, gostemos ou não gostemos. Mas eles estão a acompanhar passo e passo. Por isso, nós não vamos recuar. Se a polícia nos bater hoje, eles vão ter processo e o mundo está a desaver. Estamos juntos. Portanto, nós estamos a lutar. Não temos medo de morrer nós. Estamos preparados para dar a nossa vida à causa da justiça. O que nós queremos aqui é boa governação, é justiça. Nós não batemos em ninguém. Nós queremos que o próprio polícia tenha aumento de salário. Porque ele é próprio. Eu preciso de perguntar se a polícia você matabixou hoje. Não matabixou. Porque o salário é pouco. Ou não é? Ele vai bater a mim quando ele é próprio não matabixou. Depois vai para casa. Também não tem almoço em casa. Quanto é que ele ganha? Há quantos meses eles não são pagos? Esta luta não é só nossa. Nós estamos a lutar para libertar o próprio polícia. Pergunte ao comandante que está aqui a mim atrás. Se ele matabixou hoje. Eu duvido que ele tenha matabixado. Se tem certeza de que vai almoçar hoje. Se calhar tem que pedir emprestado. Dinheiro. Quando ele trabalha. Ele tem o direito a ter um salário digno. Ele não merece condições de trabalho. A nossa luta, meus irmãos, não é só uma luta para podermos governar. Nós queremos governar para melhorar o salário dos professores. Os professores não recebem horas extras. Os enfermeiros não estão a receber. É insídua. Nós estivemos lá. Os médicos. Aliás, em insídua nem há médicos. Para começar. Os técnicos que estão lá. Têm medo. Porque não há segurança no posto de insídua. Mas lá tem um posto da polícia. Mas a polícia que está lá. Vocês já foram ver? A esquadra da polícia. É insídua. Aquilo é uma espelunca. Como é que a polícia vai dizer ao filho? Meu filho, eu trabalho naquelas peluncas. O governo não tem dinheiro para reabilitar aquelas quadras da polícia. Os nossos polícias não têm meios. Andam a pé. Com uma arma nas costas. Não pode. Nós queremos melhorar a vida dos nossos membros das Forças de Defesa e Segurança. Incluindo os nossos polícias. São nossos irmãos. São nossos filhos. Onde é que eles vivem? Vivem conosco? Vivem lá no bairro? Ou vivem aqui na cidade? Conhece algum por isso que vive aqui na cidade? Vivem nos bairros. Quando há uma governação. Quando o dinheiro não chega para nós arranjarmos as escadas. Ele próprio tem que levar as suas botas. Tem que pôr a bota no sovaco. Pisar água. Depois, quando chega no alcatrão, é que ele anda. Os nossos irmãos polícias também estão a sofrer. Esta luta pela justiça é uma luta para libertar o próprio polícia. Para melhorar a condição de vida do polícia. A condição de vida do professor. A condição de vida do enfermeiro. E dos médicos. Por isso, meus irmãos. Mas, ainda mais. Esta luta é para libertar a vocês, jornalistas. Se não fosse a nossa luta. Que fizemos. Desde a semana passada até hoje. Vocês não teriam tido acesso a esta sala. Ajuíza por amigos. Ou não? Se não fôssemos nós. Se não fosse o Misa Moçambique. Se não fossem outras vozes do mundo. Vocês hoje não estariam a trabalhar. Como estão a trabalhar aqui? Então, meus irmãos. Polícias. Enfermeiros. Professores. Jornalistas. Vamos trabalhar juntos. Para tirarmos estes colonos. Estes ditadores. Que estão no poder. Vejam só. A juíza. Quem é o marido? É deputado da Assembleia da República. Então, ela vai querer. Que se condene a pessoa. Claro que não. Porque o marido foi chefe. Da Brigada Central da Ferlimo. Nas eleições. Quer dizer, a justiça dorme na mesma cama. Com o poder legislativo e com o poder executivo. Daqui a pouco há de nascer um filho. Só que não sei se esse filho vai ser um filho com saúde ou não. Porque a questão da República manda a separação do poder. A tarefa da polícia é qual é? Manter a legalidade. Proteger a ordem pública.